Gombok. Pode parecer um objeto comum à primeira vista, mas o gombok é uma das coisas mais estranhas que você encontrará. Ele tem a forma de um ovo com bordas afiadas e sua magia começa quando você o coloca no chão, parecendo que ganha vida. Uma vez que você colocar essa coisa no chão, ela começará a se mover até encontrar o local perfeito para ficar estável. Então, como exatamente essa coisa funciona? Dizem que o gombok é uma forma que ainda não deveria existir. Ele continua a surpreender a todos que o veem pela primeira vez. Esta forma tem apenas dois pontos de equilíbrio, o que significa que é estável ou instável. E este objeto vai encontrá-lo sozinho, não importa como você o coloque. Para explicar melhor, imagine que você tem um ovo na mão. Você pode equilibrar um ovo quando encontrar a posição certa, que é o ponto estável. Agora imagine um metal retangular. Você pode colocá-lo em qualquer um dos seus lados e ele ficará no lugar. Esses são os pontos estáveis. No entanto, todos os seus cantos são considerados pontos instáveis. Esta forma se moverá até que esteja em seu ponto estável. Não há outros objetos como este em todo o planeta, então esta forma é realmente como nenhuma outra. Uai, seu app de vídeos curtos.